Música Música Nascido no Ceará, na cidade de Sobral O artista temporal, sua obra ecoará E seu nome entrará na música de primeira Da história brasileira, poema idealista Canção que socialista ouve de toda maneira No ano 46, Belchior veio ao mundo Com seu discurso profundo, conquistou todos de vez Na arte com altivez, cantou amor e paixão Falou de revolução e o seu jeito voraz Era apenas um rapaz latindo no coração Mas o que vou comentar, aconteceu dessa vez no ano 76, quando o artista ao lançar uma canção popular no disco Alucinação Eles também fez versão, era como nossos pais, foi uma das principais e forte composição No mês de junho lançou para o povo escutar No governo militar que perseguiu e censurou Reprimiu e exilou muitos dos compositores Que eram opositores ao regime vigente De forma inteligente, compunha contra opressores No álbum falso brilhante, no mesmo ano lançada Muito bem interpretada de uma forma bem marcante Em seu jeito radiante, eles Regina cantou E a versão que marcou aquele povo que ouviu Nossa gente que assistiu, todo o Brasil aclamou Belchior, o cantor, compôs como nossos pais E todo mundo jamais esqueceu o compositor Artista e detentor de toda genialidade Com sua identidade, marcou a nossa cultura Abalou a estrutura com sua capacidade Não quis apenas falar dos livros, citas e discos Mas de aventura e risco E quis viver, não sonhar, pelo mundo viajar Não fez sua vida à toa O amor é coisa boa, é o que o autor nos ensina Diz ter perigo na esquina, pro jovem qualquer pessoa Belchior nos deixou em 2017 Em disco, CD, cassete O artista registrou E sua obra ficou Pra podermos ouvir Canta, toca, resistir Muitos artistas gravaram Belchior interpretaram Assim podemos ouvir Acha idade toda melц nhâners Achada o risco Acha idade eu microbio ? Acha idade eu Hungrano O amor é coisa boa,Viol Acha idade eu me句 Ai,ти adade euliner eu Pityou Cara idade eu Misty O amor é coisa boa, foi Acha idade eu bin Me Jupiter decadra Errado querida eu بدou Euпонia eu coloco O amor éstütinha ele L 말이 linger v sweatsh cliques 두� Ally você Acha idade euplin' Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram, e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Vou ficar nessa cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo da ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Guardado por Deus Contando Viu metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais O que os pais O que é de uma nova consciência e vivemos Ainda somos os mesmos e vivos E as portas e vivos E as portas de tudo Ainda somos os mesmos e vivos Ainda somos os mesmos e vivos Obrigado.